Oi gente, tudo bem? Eu tô com uma bíblia nova, tô muito feliz que eu ganhei. Olha só, a mão de um pai ou de uma mãe segurando a mão de um bebê, que linda. E eu vou tirar uma palavra, a primeira que sair vai ser pra mim e pra você. Ou pra uma pessoa que você ama e você tá orando por essa pessoa. Provérbios 4 Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom e, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo Lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho. Aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá onde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie em nenhum só passo do caminho certo. Muito lindo, é isso mesmo. É isso, que Deus abençoe vocês. Que Deus te abençoe e te dirija com muita sabedoria. Porque o caminho é muito bom. Deus planejou. Deus planejou os seus próximos passos. Creia tão somente. Que Deus te abençoe. Tchau, gente. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Tchau. Muita dois mil. Muito obrigada. Olha lá, Polianinha. Tchau, filha. Tchau. Fala bom dia. Bom dia. Ai, meu Deus.